A Unicamp tem uma característica muito singular se você comparar com as outras universidades brasileiras, porque ela é provavelmente a única universidade que divide o espaço, quase que metade entre a graduação e a pós. Nós temos 73 cursos de doutorado, mestrado, cursos estrito-senso. Isso é um número grande. No âmbito do estado de São Paulo, a USP e a UNESP são mais volumosas do que nós. Mas se você pegar todo o sistema federal de ensino, as universidades importantes e mesmo as de médio impacto, elas têm um número muito menor de cursos. Isso significa, em termos históricos, o envolvimento, claro, da Unicamp nos seus 50 anos, desde o início do estímulo à pesquisa e de um ensino qualificado. Porque as pós-graduações, em várias áreas, elas deram início antes ao envolvimento de projetos com professores, antes da própria graduação, para algumas áreas, para alguns cursos. Então, isso é algo que a trajetória da universidade traz como uma marca, uma marca que se envolve no estímulo já inicial na pesquisa, na resposta a algumas demandas de conhecimento, da ciência, enfim, nós temos áreas aqui antigas, como na física, nas áreas tecnológicas, nas próprias áreas de humanas, que são pioneiros da pós-graduação no país. Então, isso é uma marca da universidade, essa singularidade desse investimento na pesquisa e no ensino de pós-graduação que temos em comparação com outras. Nós temos produzido ou colocado no mercado profissionais para o ensino superior, para o sistema federal de ensino, que é muito importante. Nós, de fato, produzimos os professores que vão para o sistema federal de ensino e para vários estados. Então, o que nós estamos chamando aqui de mercado de trabalho tem várias dimensões, né? Vai para a reprodução do ensino, ensino superior, vai certamente para o ensino básico, né? Mas vai também para o mercado específico aplicado, que é das áreas tecnológicas, das engenharias, ou para o atendimento à saúde, que nós temos aqui um impacto importantíssimo. Programas de antropologia, de sociologia, de filosofia e história são pioneiros, são programas de ponta, são programas internacionais. Na verdade, a universidade tem quase metade dos seus programas de pós-graduação de nível internacional. São aqueles programas que a CAPES considera notas 6 e 7. Isso é fundamental, né? O que significa que o que fazemos ali em termos de ensino e de pesquisa tem um impacto internacional. A universidade pública tem, se não o dever, mas ela tem como uma de suas principais funções, atender demandas que têm a ver com o contexto da sociedade brasileira. E isso não significa não ir para as fronteiras do conhecimento para fazer isso, né? A ideia de que você tem que investir em pesquisa de ponta, em pesquisa de vanguarda, nas várias áreas. No pensamento e na ciência, né? Não é só uma área ou outra, é em tudo. Significa que está lá nas fronteiras do conhecimento, está lá na ponta da pesquisa, a solução para os nossos problemas. Então, eu entendo sim que a universidade pública tem que ser responsiva a isso, né? Ela tem que atender essa demanda com a pesquisa e com o que ela faz de pensamento e reflexão aqui dentro, né? Isso é fundamental para legitimar a universidade pública, para atender essa demanda, para transformar os problemas do país, né? Vejo isso como central para nós, daqui para frente. Para os próximos 50 anos, isso é parte da nossa função. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto